Música Pais, professores e autoridades lotaram o ginásio do Colégio Parma Vida para acompanhar a formatura de mais de 300 crianças que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o ProERD. Hoje nós temos aqui quase 400 crianças formando nessa etapa do ProERD. São crianças do quinto ano, de quatro escolas, três municipais e uma estadual. É uma parceria que já dura mais de uma década. Em posição de juramento, os estudantes prometeram cumprir a risca, todo o aprendizado recebido durante as aulas. A lua venda vitória. Se fazer o errado, prejudica a nossa família e entre outros, porque é ruim ser preso, porque vai ficar anos. Muitas coisas. Para não fazer bullying. Para os pais, um momento também de alegria. Um reforço na educação dos filhos. Para mim é muito gratificante, né? Saber que ela tem um apoio para não participar das drogas, participar de coisas ruins do mundo, né? É muito bom. Ah, é muito boa, porque hoje em dia, com tanta coisa ruim que está tendo no mundo, aí eles dando essas aulas, explicação, mais o que a gente ensina em casa, é muito bom. O programa educacional realizado pela Polícia Militar envolveu turmas do quinto ano do ensino fundamental das redes estadual e municipal, com orientações de como não se envolver com as drogas. O PROERD, ele vem para orientar essas crianças, no decorrer de dez lições, a tomarem decisões e fazer escolhas seguras e responsáveis. O PROERD, ele não se limita só à orientação sobre drogas, ele orienta sobre o que? Como eles vão lidar com situações no decorrer da sua vida. O programa educacional está presente há mais de 15 anos em Primavera do Leste e já formou milhares de estudantes para agir no enfrentamento às drogas, bullying, violência, situações de risco, pedofilia, entre outros. O mais importante é que todos vieram, família apoiou, Polícia Militar um trabalho brilhante à frente desse projeto, e esse projeto veio para ficar. O PROERD, o PROERD, o PROERD, o PROERD.